Bom, então tá aí pessoal, Luana e Haddad conseguem ganhar a prova, que era a prova pra conseguir mesmo, a prova do vamos ver, a prova que pedia pra ganhar, porque tipo assim, se eles não ganham essa prova, eles estavam na DR, por quê? Porque Matheus e Brenda ficarem últimos no ciclo, e o fato de Matheus e Brenda ficarem últimos no ciclo, como eles também ficarem últimos agora na prova dos casais, faz com que o casal que tivesse em penúltimo lugar, que no caso era Luana e Haddad, fosse pra DR, ou seja, Luana e Haddad só escapavam se ganhasse a prova, vocês viram que ficou entre Mussunzinho e Karol, Luana e Haddad. É aquela coisa, né, quando eu falo pra vocês que Brenda e Matheus também não são bons em provas, esse é o reflexo aí, Matheus e Brenda opte a Adriana em provas, deixam a desejar, e deixam a desejar demais, demais mesmo, assim, estão bem abaixo da média, mas tudo bem, acontece, né, enfim, bora continuar caminhando aí e ver o desenrolar dos próximos capítulos. No próximo vídeo eu vou trazer o momento em que a Adriana anuncia que Matheus e Brenda ficaram em último pra vocês assistirem a reação do casal, beleza? E é isso aí, até o próximo vídeo, deixa o like, até lá. Ah, vai deixar no seu comentário também, que em breve a gente dá uma lida aqui, e antes de encerrar o vídeo, na verdade, eu vou ler aqui, tá? Vou ler um comentário aqui, ó, a Cleonice fala, a Alba está insuportável, a Andrea fala, essa Carol é da, acho que é nojo, né, nojo da Carol, a Andrea falando, tem comentários, ó, Renata, que coisa mais linda, né, muito lindo ver uma pessoa fazer uma cena dessa, que coisa mais linda, acho que é da Brenda, né, a Brenda olhando, tentando escutar pelas paredes ali de fininho a discussão ali do Adbala com o Moçuzinho, né, acho que foi isso. Mas enfim, agora eu vou encerrando o vídeo e até o próximo.